Tauando grave no beat, esse é brabo É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 taca na bucetinha Taca, taca, taca na bucetinha É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, taca, taca na bucetinha Taca, taca, taca na bucetinha Mulher tu, bota a mão no chão Vai jogar nessa gonda Que eu te conheço bem E já sei da sua conduta Tu gosta de criminoso Tá xereca pisca e tu fica maluca Toma pirocada que eu tô de clor em radina cintura Toma pirocada que eu tô de clor em radina cintura E eu te conheço bem E já sei da sua conduta Toma pirocada que eu tô de clor em radina cintura É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 taca na receitinha E aí tá o Ando Grave? Bota o grave aí no paredão, cachorro É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 taca na receitinha Taca, taca, taca na receitinha Mulher, tu bota a mão no chão, vai jogar nessa banda E eu te conheço bem, e já sei da sua conduta Tu gosta de criminoso, tu a xereca pisca e tu fica maluca Toma pirocada que eu tô de Glock Hard na cintura Toma pirocada que eu tô de Glock Hard na cintura Toma pirocada que eu tô de Glock Hard na cintura E eu te conheço bem, e já sei da sua conduta Toma pirocada que eu tô de Glock Hard na cintura Toma pirocada que eu tô de cloquinha de na cintura Toma pirocada que eu tô de cloquinha de na cintura